Vamos orar agora, o Salmo 91, vou colocar aqui o fundo de oração, tudo que eu falar aqui você vai falar comigo, você vai repetir em oração, amém? Vou colocar o fundo aqui agora, ore assim comigo, ore com muita fé, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás com suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará sua tenda, porque os seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, levante uma de suas mãos, diga assim, eu recebo, eu tomo posse, diga, eu tomo posse, minha casa toma posse de todas as bênçãos e livramentos do Salmo 91, pai, eu te peço, consagre esse pão e esta água, quando os teus filhos e filhas comerem e beberem, sejam abençoados, fortalecidos e protegidos, em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e ore assim comigo, pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos debedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre e você diz amém, diga glória a Deus, você, sua casa, sua família estão abençoados, escutem o seu bispo, seu profeta, até você que está aqui pela primeira vez, existem vidas que precisam ser alcançadas, abençoadas com o Salmo 91 através de você, eu quero que você clique aí embaixo em compartilhar e eu peço a você que compartilhe com 33 pessoas essa oração do Salmo 91, 33 representa a benção de Jeová Gireta, acho que daqui Jeová Gireta, vendo? Deus da providência e também representa a idade de Cristo, eu peço as minhas ovelhas que também coloque o link dessa oração nos seus stories do Instagram se você tiver, que através de você muitas vidas recebam essa oração e essa benção e falo para quem não se inscreveu, clique aí e se inscreva e seja bem-vinda, bem-vindo a maior corrente de oração do mundo, aqui não é sobre religião, é sobre Deus, minhas ovelhas queridas, eu já te disse que te amo hoje, ó, Deus te abençoe, até a meia-noite.